Olá povo lindo, pois é, não se assustem, pela manhã eu acordo desse jeito, mas hoje eu vim mostrar pra vocês como que é a minha rotina diária de cuidados com a pele. Vim apresentar pra vocês o kit 3D Time Wise da Mary Kay. É um kit composta por 4 produtos. Já o de limpeza 4 em 1, que ele limpa, esfolia, tonifica e renova o brilho natural da pele. O creme diurno com fator de proteção 30, que hidrata até por 12 horas, além de proteger contra os raios UVA e UVB. O creme noturno, que além de hidratar, ele renova a pele durante a noite, proporcionando mais firmeza e hidratação também por 12 horas. E o nosso creme para a área dos olhos, além de deixar a nossa pele dos olhos mais firme e mais iluminada, proporciona uma melhora na aparência dos olhos, no inchaço, nas linhas finas e nesses sinais visíveis do envelhecimento. É um kit todo especial, que eu estou utilizando nos meus cuidados diários e também nos meus cuidados noturnos. Então eu vou agora mostrar pra vocês como que eu faço esse cuidado. Ele é super rápido, não demora nem 10 minutos. Então eu começo com o meu gel de limpeza 4 em 1. Essa tarde, Lilás, é pra mostrar que o meu produto é pra pele mista e oleosa. Porém, também temos produto para pele normal e seca. Já começo umedecendo o meu rosto. Eu pego o gel de limpeza, aplico no meu rosto. E nesse momento eu começo com movimentos circulares a fazer essa limpeza, essa esfoliação tão gostosa no rosto. Quando eu lavo, eu já sinto a pele limpa, a pele refrescante, a pele tonificada, o brilho da minha pele sendo renovada. É uma sensação muito gostosa. Já logo em seguida, eu aplico o creme pra área dos olhos nessa parte tão sensível do nosso rosto, tão fina, que são os nossos olhos, pra fazer esse trabalho, esse tratamento com olheiras, com as linhas de expressão. E é um trabalho muito gostoso. Com a ponta dos dedos no movimento de dentro para fora, a gente começa a fazer essa massagem toda especial. E pra finalizar, eu venho com o meu hidratante com fator de proteção 30. Que além de hidratar e proteger, ele dá mais firmeza na pele. Ele não dá aquela impressão do teu rosto ficar gorduroso, seu rosto ficar papado. Porque esse hidratante, ele absorve na pele. Então, faço a mesma aplicação e com movimentos de dentro para fora, eu passo esse hidratante gostoso na minha pele. E esse mesmo processo de manhã, eu também faço à noite. Só que com o meu creme noturno, que além de hidratar, ele renova a pele durante a noite e me proporciona mais firmeza na pele. E assim, eu tenho uma pele cuidada, uma pele hidratada. E eu tô pronta pra começar o dia. Eu adoro esse kit Time Oase 3D. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima!